Olá, boa tarde a você que acompanha a programação do Carnaval nas diversas regiões de Minas Gerais. Aqui em Juiz de Fora teve início às 10h30 da manhã a concentração da tradicional banda daqui, que no ano passado completou 50 anos. Os foliões aqui já estão bastante animados, lembrando que neste ano a gente tem um grande diferencial, que o general da banda daqui, Zé Kodak, um dos foliões mais tradicionais da cidade, não está presente em matéria, ele faleceu em 2021, vítima de Covid-19. Conversamos com muitos foliões aqui, muitos homenageando a memória de Zé Kodak, mantendo viva a presença dele e ontem foi inaugurada uma estátua em homenagem ao Zé Kodak. Essa estátua foi inaugurada pela prefeitura de Juiz de Fora, uma arte do artista plástico Yuri Mendes, aqui da cidade, Zé Kodak com a chave das cidades, né? Que é uma cerimônia que acontece daqui a pouco, aqui no Largo do Riachuelo. Itatiaia, na folia de Minas, de Juiz de Fora, repórter Deia Tensouza.